Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruça, tranca a rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruça, tranca a rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruça, tranca a rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruça, tranca a rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruça, tranca a rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá Cigana não lhe dou meu coração, não posso com você morar Sua casa é na encruza, branca rua é quem manda lá